Mais uma vez é uma honra ter a atenção da sua mente, quem sabe do seu coração ou da sua alma e melhor ainda se as três estiverem em sintonia para você mergulhar no ensinamento que nós vamos agora compartilhar. Vamos fazer parte dessa energia que nos é dada, que nos foi presenteada pelos mestres do oriente, os rishis, os seres iluminados que praticavam mantras, conexões para atingir estados de luz. O mantra é uma oração de poder dirigido como um laser, ela se conecta a luz com a luz, então você acende uma luzinha da boa vontade, quero acessar uma conexão com a luz maior. Então os seres que trouxeram a luz para a Terra passam a disponibilizar os seus padrões mântricos, são verdadeiros arquivos onde você pode trazer essa energia que está ali, uma energia viva, totalmente viva, para você compartilhar com seus estados, com as suas matrizes e mudar as matrizes. Nesse momento nós temos uma trindade mântrica que precisa ser feita todo dia, que é a chama violeta, logo a seguir você faz o mantra dourado e logo a seguir você faz a ave maria. Essa trindade mântrica hoje é a necessidade vital para o seu espírito, para a sua alma e para a sua evolução na terra. E mais do que isso, para você propiciar mudanças que precisam ser feitas para receber uma luz muito maior, que aí sim nós teremos direito a ela, porque estaremos trabalhando o cálice de cada um de nós e também o cálice da humanidade. Assim que funciona. Tudo vem por mérito e esforço. Os mestres, Deus, Pai, Mãe e Vida disponibilizou tudo. Porém, é uma árvore que tem frutos maravilhosos, mas ela tem uma certa altura. Estão lá disponíveis para você, são os frutos da espiritualidade. Você precisa subir, fazer um esforço, se elevar para ir lá e captar, pegar, saborear os frutos da espiritualidade, são os frutos da luz. Então hoje eu vou dar o mantra. Eu vou doar para você aquilo que eu recebi. O mantra para juntar pedaços. É o mantra da unidade. Então, se você está fragmentada, fragmentado na área de saúde, na área de abundância, na área de felicidade, está tudo meio assim, falta juntar coisas, falta juntar pedaços, não está bom. O resultado final não está bom, esse mantra vai ajudar muito. Então, você faz a trindade mântrica, de manhã à noite, por exemplo, e durante a tarde você pode fazer esse mantra. Mantra simples de fazer. Você pode fazer 12 vezes, 18 vezes, 36, 108, como você quiser. Mantra maravilhoso. É um mantra para, eu gosto de falar que ele junta pedaços, porque ele nos reintegra a nossa unidade. Sabe, a gente vai, a gente vai se fragmentando pela vida, sabe? A gente vai se quebrando como um vaso, nós somos um vaso maravilhosamente concebido e a gente começa a quebrar, porque deixa que as energias nos afetem, nos estremeçam e o nosso vaso, o nosso cálice é de um material muito refinado. Qualquer energia destituante quebra, faz pedaços. Esse mantra ajuda a unificar. Então, ele durante o dia e todos os mantos que nós damos aqui nos nossos vídeos são para complementar ensinamentos que estejam no momento sendo apresentados para vocês, que no caso agora é a Trindade Mântrica. Então, esse mantra você pode fazer durante o dia. É muito simples, né? Sabe, muito simples. Om, Kling, 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 Krishna e Namaha. Bom, esse mantra, ele traz a emanação de luz do Sr. Krishna. O Sr. Krishna, na Índia, existem templos que estão lá trazendo a consciência do Sr. Krishna para a Terra 24 horas. Entra um monge, faz o mantra, entra outro, continua e não para. Então, eles lá estão trazendo luz para você, está vendo esse vídeo agora. Eles têm esse trabalho notável. Eu sou grato a todos os Hare Krishna, porque eles fazem esse trabalho para nós e nós nem agradecemos. Eu sou grato a eles, muito grato. Esse mantra, ele traz a conexão de energia de luz do Sr. Krishna, que trouxe para a Terra essa consciência do Pai, do Espírito Santo e da Mãe. E também da Mãe Durga, uma Mãe poderosa da Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é um mantra muito poderoso, extremamente poderoso, não tenha dúvida. Você faça e vai sentindo. Ele vai ampliar bastante a sua manifestação da Trindade Mântrica. Então, vale a pena. E, se você acha isso significativo, dê um like, faça um comentário e compartilhe. Porque, eu falo em todos os vídeos isso, porque assim você ajuda, ajudar os anjos a ajudar as pessoas. Porque, na hora que o Google fala, opa, relevante, ela fez comentário, ela deu um like, ela compartilhou, ele distribuiu para mais um monte de gente. E, nessa hora, os anjos entram em ação e levam para quem precisa. Se você olhar no meu YouTube e, muitas vezes, também no Instagram, quantas pessoas dizem eu estava precisando muito e, quando abri o celular, estava o vídeo que eu precisava. É isso. Olha que coisa maravilhosa você ajudar os anjos a ajudar os outros. Mas, vamos ao mantra. O Galo já cantou. Ele avisou que está na hora da gente se integrar. Os pássaros, as aves, o canto delas tem uma função de integração. Assim como os golfinhos e as baleias. Os mantras, os golfinhos fazem mantras e as baleias também têm padrões vibratórios que ajudam a manter a integridade da terra. Apesar de todas as distorções que as nossas emoções fazem nessa harmonia da natureza. Nós temos, mais do que a poluição que as fábricas, às vezes, soltam, que algumas pessoas fazem, a poluição dos nossos corações mais afeta a natureza. E tem afetado muito. Então, cada vez que nós entramos em harmonia, nós estamos ajudando, ó, essas flores divinas, esse sorriso de Deus a se expressar. Esse manacá da serra está tão lindo que eu falei assim, eu não tenho outro lugar para gravar a não ser com ele. Eu já gravei alguns vídeos e vou gravar outros, porque a emanação do Espírito de Deus aqui, você sente a aura, está chegando até aqui, ó, está chegando até nós. E vai chegar até você aí no seu vídeo. Aí, agora que você está assistindo. Então, vamos lá? De novo. Om, Kling, Kling, Kling. Três vezes Kling. Om, Kling, Kling. Krishnae Namaha. Depois vai aparecer escrito como se pronuncia, ok? Para não ter problemas de grafismo. Então, você pode fechar os olhos ou você pode olhar para algo que não distraia você, mas que lhe dê alegria. Cuidado para onde você olha. Olha os pássaros. Vieram confirmar, grato, 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 grato. E vieram colocar um padrão vibratório mais alto. Então, o nosso mantra terá um padrão vibratório mais alto, grato. Eles impregnaram esse ambiente. E você vai receber esse ambiente agora aí, onde você está. E se você colocar as mãos assim para cima e fechar os olhos, nesse momento você vai sentir o ar ao seu lado muito mais leve. O galo está reclamando. Por que não começaram? Vamos lá. Juntos. Ong, kling, 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 krisi nae, namahá. Ong, kling, kling, krisi nae, namahá. Ong, kling, 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 krisi nae, namahá. Ong, kling, 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 krisi nae, namahá. Om Kling, 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 Krishna e Namaha 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 Doze vezes. Você pode repetir, pode fazer muito mais. Eu dei uma tremenda aqui porque um dos nossos cachorros quis vir fazer o mantra também. Passou aqui na minha perna. Os animais, eles trabalham a nossa faixa emocional. Toda a faixa emocional, o nosso corpo emocional. A natureza, o nosso corpo etérico. Os cristais, o nosso corpo mental. E a terra, que eu estou aqui com os pés na terra, o nosso corpo físico. Feliz integridade da sua saúde. Da sua felicidade e da sua abundância. Não adianta nada ter um monte de coisas se nós não estamos inteiros. É preciso estar inteiro em tudo que a gente sente, que a gente faz, que a gente recebe, que a gente compartilha. Esse mantra é fabuloso, extremamente poderoso. Não pense, ah, tem uma coisa tão simples. As coisas simples movem galáxias. Que a luz esteja sempre com você. Foi uma honra reencontrar-nos. Nós nos reencontrarmos. Porque temos feito isso nos últimos milhares de anos. Uma hora você vai lembrar. Até o próximo reencontro.